Olá galera, boa noite, estamos começando mais um Tópicos Quentes aqui no canal Fama Web TV, a sua dose de ória da vida alheia. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, hoje é sexta-feira, sextou finalmente, comecinho de final de semana, muita coisa vai rolar. E aí, como vocês estão? Chazinho preparado, cafezinho, vinho, eu sei que tem muita gente que adora assistir a gente tomando um vinhozinho, então aproveita para poder se acomodar, já puxa a almofadinha, a cadeira e fica à vontade, prepara os dedos para poder comentar, hein? E também já prepara o dedo para poder então fazer o que também? Que eu gosto muito, o like de vocês, que é muito importante para o crescimento do canal, a divulgação do vídeo, a gente chega em alta, chega mais, né? E eu fico bem feliz. E aí você também já aproveita para poder compartilhar nas redes sociais, chama todo mundo para vir para cá, chegou, gostou? Então olha, chega aqui, fica, estaciona o carro e fica à vontade aqui no nosso canal, que é um canal democrático, se inscreva e não esquece de ativar o sininho para receber as notificações toda vez que a gente postar um vídeo novo. Então bora acender a tocha olímpica da fofoca, que eu sempre perco onde que ela está. Achei! E aí, acendemos! E aí, estão preparados? Estão preparados para poder então, né, a gente poder comentar os babados de hoje? Hoje eu coloquei adoçante, galera. Ontem estava meio que intragável aquele chá, estava gostoso, mas não estava docinho. Então bora começar. Ai meu Deus do céu, com o que nós vamos começar, Adriano? Eu não sei. Na tela para você... A bomba do dia. Bomba nada, né, gente? A notícia do dia é o lançamento deste clipe que a Anitta, né, que ela chegou chegando, né, gente? Vamos ser bem sinceros. Eu sei que tem muita gente que não gosta dela. Eu também não sou lá, aquela coisa, ó, fã, pulo, morro por ela. Não. Mas eu tiro o chapéu porque parece que tudo que essa mulher toca vira ouro. E as músicas... Tem lógico, tem umas que vingam, outras vingam mais ou menos, e outras realmente deslancha e vira chiclete. Agora, o que está chamando a atenção deste clipe é a beijação. Ela beijou nada mais, nada menos, nesse clipe, que 24 bocas diferentes. Ai meu Deus do céu. Será que ela pegou o sapinho? Gente do céu, olha só. Tem esse daqui que ela beijou. Aí tem essa foto, segundo o site do TV Foco, que eles fizeram, lógico, um print da parte do beijo, fizeram a montagenzinha, que eu gostei. Mas olha só, aqui parece que ela está beijando de verdade. Aqui ela beija mulher, beija homem, beija gente mais velha, beija... Enfim, não tem pra ela, sabe assim? Chegou, beijou, tem boca, tô dentro. É assim. Essa daqui beijou legal, essa daqui também beijou mais ou menos. Agora aqui, galera, olha só, vamos observar? Não ficou uma coisa meio assim, mais do que técnico? Foi uma coisa bem falsa? Segundo o que o pessoal está comentando, e estão comentando bastante a respeito desse clipe, e principalmente dessa cena do clipe, do beijo, que deixou todo mundo doido, de boca aberta, como se ninguém tivesse beijado na vida. É que ela já juntou todo mundo ali, já beijou, trascou o beijo de todo mundo. Mas olha só, todo mundo está falando desse beijinho aqui. Falou assim que o Papai Noel, gente, não sei o que estou falando, tá? O pessoal está falando lá nos comentários do vídeo, que o Papai Noel não beijou muito bem. E Natal está chegando, tem que beijar, porque senão não ganha presente. Né, gente? Olha só. E o pessoal está dizendo que, na verdade, isso daqui, na verdade ela lançou três. Olha só, Veneno, é esse clipe que o nome da música é Não Perca o Meu Tempo, e tem um outro que eu não sei se eu vou pronunciar certo, que é Gols, 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 uma coisa assim. E o único que é em português é este, e que ela beija 24 bocas diferentes. E o pessoal nas redes sociais, lógico, os fãs estão dizendo que isso, na verdade, é uma indireta para o ex-marido dela, Tiago Magalhães, que, no caso, ficou conhecido, gente, por ter uma postura rígida com a Anitta e destratá-la em qualquer lugar, principalmente na frente dos amigos. Será que era assim o comportamento deste rapaz com a Anitta? Hum, só eles mesmos para poder dizer e afirmar se era isso ou não, mas enfim. As pessoas próximas, pelo menos, dizem isso. Olha só o que é um trechinho da letra dessa música. Abre aspas. E na hora que eu cansar, não perco, não perco o meu tempo para te escutar. E se for para reclamar, não perco, não perco o meu tempo para te encontrar. E se for para terminar, não perco, não perco o meu tempo se me negar. Se se arrepende e quer voltar, não perco, não perco o meu tempo para te escutar. Não perco o meu tempo mais, cara. O cara não pensa, eu tenho mais. Fecha aspas. Diz-se um trechinho da letra dessa nova música da Anitta. Tem algumas pessoas que estão falando assim, que a música não tem aquela balada gostosa que normalmente tem. Mas é assim, lembra da Madonna? Quantas músicas e músicas agitadas, tá, 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 tá. E quantas músicas lentas, né? É assim, não pode só cantar só um estilo de música. Tem que variar para todos os gostos. Agora, o que chamou a atenção foi isso mesmo. E segundo também algumas notícias que eu vi, ela se declara bissexual e não tem problema nenhum com isso. E aí, galera, o que vocês acham? Já vão deixando aqui os comentários de vocês para dizer o que vocês acharam sobre essa afronta. Aí eu fico pensando, eu fico lembrando da Madonna, né? Entre outras cantoras que afrontaram. Afrontar, mas afrontar bonito. Eu fico lembrando da Madonna. O primeiro, na primeira participação dela na MTV. Eu acho que foi o lançamento dela mesmo para o mundo. E ela estava cantando a música Like a Virgin. Gente, novinha de tudo. Acho que foi em 84, 1984. Ela rolava, desceu de um bolo. Não sei, é mais ou menos isso, né? E ela rolou no chão com aquela roupa, né? Aquele vestido de noiva. Hoje, eu olho aqui e falo, meu Deus do céu, como que ela conseguiu? Como que ela conseguiu esse feito de ter sido lançado e se tornar uma popstar através daquela música? Mas, para a época, foi um escândalo. Então, hoje em dia, de repente, pode ser um escândalo. Daqui a alguns anos aqui, nem fichinha, nem vai arder. Nem cosquinha faz. Mas, e aí, galera? Deixa aqui os comentários, tá? Por favor, nos comentários a sua opinião sobre este clipe. Se você não viu, dá uma olhadinha, né? Não custa dar uma zoiadinha. E, se gostar, já aproveita e dá like também para o vídeo dela. É legal. Tá bom? Então, bora para o tópico de número 2. Na tela, para você. Ah, voltamos. Eu sabia que ia ter um segundo capítulo dessa história. Lembra que ontem, aqui mesmo, tópicos quentes. Nós falamos a respeito da Joelma, que deu uma entrevista, falando que já foi espancada, né? Pelo Chimbinha. Não sei se foi ontem. Foi esses dias. Mas, enfim. O fato é, gente, vai estar aqui o link, tá? Eu sempre coloco a minutagem. E na minutagem de cada notícia, eu coloco o link também do site, para você poder ler a matéria completa, tudo bonitinho, tá? E aí, o que acontece? Ela foi e falou que ela só não foi morta pela ajuda de um cantor também, alguém da banda, que acabou chegando em tempo. E aí, agora, o Chimbinha não gostou nada, 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 nada disso. Olha a cara dele, né? E a cara dela. E falando nisso, ela estava hoje no bem-estar, né? Lá em Recife, cantando maravilhosamente bem. Eu acho que a carreira dela está deslanchando de novo. Eu fico muito feliz, de verdade. É aquele negócio. As pessoas fazem por onde também. E olha só, Chimbinha se revolta com a acusação de Joelma e faz grave ameaça à matéria de Lucas Medeiros, do site TV Foco. E olha só, após as graves acusações de Joelma, Chimbinha resolveu se manifestar pela primeira vez e fez uma grave ameaça. A Marie Claire, artista, afirma que nos bastidores da banda Calypso, ela era vítima de Chimbinha quando estava sob efeito de álcool. Chimbinha, por sua vez, não quer mais que Joelma fale em seu nome ou sítio em entrevista nenhuma. Em contato com Fabiola Raper, que também adora um bafão, né, Fabiola? Ele se mostrou muito bravo, bravo, mas bravo mesmo, porque nunca falou da ex-esposa e anunciou que vai processar a cantora enfrentando aonde? Na justiça, né? E ela acha que está tão preocupada que ela não está nem dormindo. Estava lá dançando hoje. Estava tão preocupada com isso. Mas, enfim, olha só qual é a intenção. A intenção é impedir que ela fique falando sobre a antiga relação. Também acho, gente, nesse ponto eu acho que, ai, pra que ficar desenterrando os mortos? Não tem necessidade. Já passou. Se ela tivesse que fazer alguma coisa, era na época, não agora. Agora não tem necessidade de ficar falando do ex do que aconteceu. Pra quê, né? Tinha que ter falado lá, naquela época. Agora ela está ótima, bem, feliz, linda, loira, dançando, saltante, jogando cabelo, batendo cabelo até dizer chega. Então, acho que não tem necessidade de ficar, sabe, ai, falando, remoendo, ruminando. Na entrevista em questão, Joelma revelou que comprou uma arma para se defender do marido. Eita, pega. A coisa pegou mesmo. Eita, eu acredito, gente, assim, eu acredito que ela não vai inventar uma história tão cabeluda, tão lobisomem como essa, né? Tão peluda mesmo. Porque é horrível esse tipo de situação. E expor dessa maneira, né, para o Brasil todo, aliás, para o mundo. Porque hoje não tem mais Brasil, né, gente? Não tem mais fronteira para a internet, para a mídia, enfim, não existe mais. Lançou, está lançado para o mundo inteiro, até para os outros planetas, para os ex-terrestres também. É, tadinho dos ex-terrestres, eles ficam chocados com a gente, né? Tenho certeza disso. Mas, enfim. Ai, deixa eu molhar o bico, eu já estou começando a criar baba aqui, ó. Tanto que eu fado a vida dos outros. Meu Deus, nunca falei tanto a vida dos outros como eu estou falando agora. Ah, hoje está docinho. Adriano, qual que é o já que você está tomando? Ai, é aquele, gente. Esse aqui eu tenho que comprar outro. Olha só, tem mais. Então, daí o que acontece? Ela, eu acho que, né, já deu, já tem que cada um partir para o seu rumo, seguir sua vida, né? Parar com essas coisas, né, gente? E, realmente, assim, quem estiver passando por isso nesse exato momento, né? Eu tenho certeza que muitas mulheres estão se submetendo e, com certeza, não encontra meios, não encontra oportunidade de sair de uma relação tão turbulenta e tão opressiva, tão machista, né? E existem. Nossa, meu Deus. Com certeza você, nesse momento da etapa zaná, eu conheço alguém. Então, na primeira oportunidade, denuncie, fuja, faça alguma coisa. Mas se livre dessas garras, né, gente, perigosas, porque não dá para poder manter um relacionamento desse jeito. As pessoas têm que ter consciência, principalmente as mulheres, que, normalmente, é quando tem carência, né? Ai, porque se eu largar desse homem, eu não vou ter mais homem nenhum, como se no mundo só existisse ele. Então, na primeira, eu sempre falo isso, na primeira violência verbal, é verbal que tudo começa. Ninguém começa dando já um tapa, não. Começa ali, já sendo grosso, mudando as atitudes, não é mais aquele cordeirinho, né, do começo. Sabe aquela coisa, o demônio, o diabo se disfarça de anjo para melhor enfeitiçar? É a pura verdade. Então, olha, vamos ficar atentos a isso, viu, mulherada? Principalmente as mulheres. Não permita que ninguém destrua a sua vida, para não chegar nesse ponto, né? Ou coisa pior. Então, bora para o próximo assunto na tela para vocês. Já falei do 2, agora é o 3. Ah, outro babado, né? Quem diria que Xuxa Meneghel e Gugu Liberato, eles hoje em dia, eles não se bicam mesmo, de verdade. E trabalham, por incrível que pareça, já fizeram filme juntos. Nossa, tinha uma relação muito legal. Mas, segundo informações, tudo começou porque Gugu expôs a Xuxa, enfim, um programa e ela não gostou. Acho que fotos, na época que ela posava nua, sei lá, alguma coisa assim e ela não gostou. Só que, gente, já passou também. Eu sei que, de repente, não fica mais a mesma amizade, né? Mas, já está todo mundo adulto. Vamos perdoar, né? Para poder manter, pelo menos, uma relação amigável. Não precisa ser assim, aquela coisa lambendo um ao outro. Mas o fato é que eles estão gravando o especial no Canta Comigo. O especial agora para o final do ano. E aí o Climão se instaurou. É assim que fala, gente. Se instalou, na verdade, através das duas crianças, Gugu e Xuxa. Criança mesmo, né? Porque, olha só, por Deus. Olha só. Vamos entender. Os apresentadores contratados pela mesma emissora precisaram se reunir para a gravação do especial Canta Comigo, que vai ao ar em dezembro. E, de acordo com informações do jornalista Ricardo Feltrin, Xuxa participou do programa, mas em nenhum momento conversou com o Gugu. Olha que coisa feia. Não é feio? Vai lá no especial de Natal. Natal quer dizer o quê? Harmonia, família, perdão. E os dois estão lá assim. Só falta pegar a espada um ou outro e tchá, tchá, tchá. Não é? Não combina. Não combina. Não faz sentido um trem desse. É a mesma coisa do que aquele outro programa de amigo secreto, colocar os dois ali. Ah, palhaçada. Inimigo secreto, né, gente? A rixa entre os dois já dura quase 10 anos e não tem data, com certeza, para acabar. Parece que eles, aparentemente, tinham, assim, feito as pazes, mas não, não fizeram as pazes, não. Em um dos momentos na gravação do programa, que reuniu várias estrelas do canal, o Gugu era para ter chamado a Xuxa no palco, porém ele decidiu chamar a Sabrina Sato, porque, na verdade, não tem clima entre os dois. Então não chame, não convide a mulher para poder participar do programa. Não é? Não fica chato, gente? É a mesma coisa que você fazer uma festa na sua casa, chamar alguém ou alguém chamar alguém que você não gosta, não conversa e ter que interagir com essa pessoa. Ainda mais em Natal, gente. Pelo amor de Deus. Né? E agora os dois não se fala? Pelo amor de Deus, amada Xuxa. Ô, Gugu, ó. O Gugu tá olhando pra ela. Façam as pazes, né? Não custa nada. Pra quê ficar alimentando essa rixa? Boba. Tudo passa na vida. Né? Besteira. Deixa aqui, gente, a sua opinião sobre esse assunto. Não é verdade? Não é besteira? Eu acho que é besteira a minha opinião. Então bora pro próximo tópico. Quente. Ai, esse é quente, térrimo. Na verdade é super quente. Igual tá o chá. Muito quente. Eles participaram do programa Fábio por Chá ontem. E lá, gente, eu não assisti, confesso, porque eu tava gravando também o videozinho comentando a eliminação da Fernanda. E aí depois eu fui dormir, porque eu não tava aguentando de sono também. Eu sei que eu li a matéria e vi que ela disse que o Kaique não vale um real quem dirá ganhar o prêmio de um milhão e meio. E ela falou algumas coisas, várias coisas. Teve, acho que, uma brincadeira também ali no meio. Quem assistiu tem propriedade pra falar de tudo o que aconteceu. E se eu falar alguma besteira, por favor, me corrija. Olha só. Nádia Pessoa e seu marido, cantor de Black, participaram do programa Fábio por Chá na noite, né, de ontem, dia 8 de novembro. E lá, a mulher falou sobre toda a sua revolta, sua tristeza, né, e sobre a expulsão da fazenda. E no momento da briga com o Kaique Aguiar, ela revelou que não tinha consciência de ter agredido. Abre aspas. Estou mal pela expulsão, pelo andamento dos últimos dias. Ele me provocou porque, como sempre, as pessoas não gostam de ouvir a verdade. O Kaique e a Fernanda queriam que eu votasse no Felipe Sertanejo, mas eu já tinha combinado com o Rafael e o Evandro, que meu voto seria em outra pessoa. Eles ficaram super chateados e a amizade acabou aí. Isso é verdade. Ela estava na sala, eu lembro disso, e eles começaram a falar na cabeça dela. E ela nunca teve grupo mesmo, né, devido a tantas coisas que aconteceram ali dentro, várias situações que acabaram excluindo ela. Então, na hora que era conveniente para o resto da turma, então ela fazia parte também. Então, vamos incluir a excluída. No lugar dela, eu faria a mesma coisa. E olha só, e ela explicou o seguinte. Sabe aquela coisa de infantilidade? Não estava em sã consciência, estava estressada. Em nenhum momento achei que seria expulsa, pois não tinha intenção de machucá-lo. Não me vi fazendo aquela cena. Ele tinha intenção de encostar e ser machucado, mas eu não me liguei que tinha malícia. Ela quis dizer que ela não tinha a intenção de machucar, mas ele provocou essa situação. Ele sabia que ele colocando o pé ali, do jeito que ela estava, poderia haver uma agressão, como teve, né? E ele ficou até conseguir o que ele queria, segundo ela. E ainda ela fala mais, ela não culpa a emissora. Olha só. Não foi injusto pelo programa. Eles foram corretos e coerentes. Eu descumpri uma regra sem intenção. Mas foi injusto da parte dele. Ele me agrediu mentalmente, psicologicamente, estava em um terror psicológico. E eu falei isso aqui sobre esse comportamento, essa violência mesmo, porque foi uma violência, gente. Foi um terrorismo que o Kaique Aguiar fez em cima da Nádia. Então, isso daí está gravado. Só um louco que não entende isso. E aí, qualquer pessoa poderia ter uma reação. Qualquer um. E foi uma briga desleal, na verdade, porque ali era um homem contra uma mulher. E, segundo ela, ele deu uma teitada nela, que ela deu uns três passos para trás. Mas é ou não é uma agressão? Claro que é, né? Ele conseguiu o que queria, foi covarde. Para mim, não é homem, é moleque. Não vale um real. Imagina um milhão e meio de reais, segundo a nossa... Tadinha, né? Querida Nádia Pessoa. Que, por sinal, segundo o que está rolando, não sei se é verdade, mas segundo o que está rolando aí na internet, o pessoal, os fãs da Nádia, estão criando uma vaquinha para ela poder, então, conseguir o prêmio dela de um milhão e meio. Será que vão conseguir, gente? Será que é de um milhão? Será que pelo menos é o prêmio, é o valor do cachê? Se for o valor do cachê, já está bom, né? Olha só para você ver como tinha muitas pessoas que estavam torcendo por ela. Mas que, infelizmente, ela acabou caindo nas garras do Kaique Aguiar, mas que, com certeza, a justiça vai ser feita, segundo ela. Olha o pão, gente! E bora, então, para o próximo assunto, gente! Boa sorte para a Nádia, boa sorte, né? Para toda essa galera que participou dessa temporada assustadora da Fazenda que ainda não terminou. Tem muito chão para rolar. Muitas coisas podem acontecer. Ah, deixa eu só abrir um parênteses aqui, gente. Eu quero deixar claro o seguinte. Uma pessoa foi falar para mim, no vídeo de ontem, eu comentando sobre a eliminação, chegou uma parte que eu falei da Luane, que ela não toma banho, que ela foi lá tomar banho para poder namorar, ficar com o Léo Stronda. Aí teve uma pessoa que falou assim, ah, por que você não gosta da Luane? Como que é? Isso está parecendo preconceito, alguma coisa assim. Eu disse, não, em nenhum momento eu sou preconceituoso. Muito pelo contrário, nem tem um porquê de ser preconceituoso. Eu sou gay e eu sei o que eu já passei na minha vida com preconceito. E olha só a minha cor, não sou alvo, não sou branquinho, né? Então, na verdade, eu falei para a moça lá, que escreveu, que eu nem tinha necessidade para responder, mas enfim, eu respondi que nem conheço a Luane Dias aqui fora. mas no jogo, no que ela está mostrando, nós aqui fora, temos total liberdade de, sei lá, dar a nossa opinião. Eu não gosto das atitudes dela, acho que ela sempre quer ser a dona da verdade, entendeu? Ela é exagerada, então assim, ela provoca as pessoas também, ela não tem papas na língua, por que a gente tem que ter? Em nenhum momento eu falei que ela não estava tomando banho por causa da cor dela, as pessoas misturam as coisas, entendeu? Ali não foi só ela que ficou sem banho, e eu falei, procura que você vai ver uns 15 dias atrás, mais ou menos 20 dias, ela ficou dois dias sem tomar banho, isso daí é o que? Higiene? Não, para mim é porquice, né? Por mais que eles tivessem sido punidos e não ter água encanada, mas tinha água lá no poço, então vamos tomar banho, a gente sabe, né gente, que um dia que a gente fica sem tomar banho, pelo amor de Deus fede, então isso para mim é porca, né? Então a gente brinca sim com esses personagens que eles criaram lá dentro, é assim, aquela coisa, se a pessoa não quer que a pessoa fale, então não se exponha, não faça as coisas e a gente vai comentar, entendeu? Isso não é, para mim, preconceito, eu estou falando sobre uma coisa que ela deixou de fazer e pronto, acabou, entendeu? E aí pronto, morreu o assunto, e ai, palhaçada, né gente? Como, quanto mimimi, ai, que preguiça dessas coisas, ai, desculpa, eu falei. Então bora para o próximo tópico, o último da noite, vamos lá. Ai, meu Deus, olha aqui para você ver, isso aqui também estou incluído, Mayara se revolta, segundo o site TV Foco, e diz que é gorda mesmo, e quem está pegando, não reclama de nada. Palmas para você, moleque. Olha só, a cantora Mayara, da dupla Mayara e Maraísa, que eu adoro de coração, está se mostrando uma assídua frequentadora das redes sociais. Ela fez um vídeo para mostrar sua própria dieta, comendo pão integral com mortadela no café da manhã. Abre aspas, olha gente, mortadela no pão integral, viu? Comecei a dieta, eu mesmo faço a minha dieta. Fecha aspas. Comentou a ela, junto de uma funcionária que cuida de sua dieta, a artista ouviu. Abre aspas, é a minha gordinha mais gostosa do Brasil. O vídeo foi publicado logo após essa publicação. Abre aspas, Queria dizer que sou gorda mesmo, e quem está pegando não está reclamando. Vontade de cantar, vontade de dançar, vontade de tocar, vontade de compor, vontade de estudar, vontade de escrever um livro, vontade de atuar, vontade de amar, mas nunca vontade de casar. Por que será? Fecha aspas. E ainda disse mais, acho que tenho medo de me limitar. Criei na minha cabeça um parceiro ideal que não existe, mas bem parecido com Jesus Cristo. Claro que eu nunca vou achar. E acho que é por isso que continuo a vagar por aí. Agora, se nem eu fui Maria, quem vai dar conta de ser Jesus? Fecha aspas. Concluiu. Maiara, gente. É aquele velho problema que a gente tem da balança. A gente engorda, a gente emagrece. Agora, ultimamente, só engordo. Ai, meu Deus, como é difícil. É muito difícil, né? E aí, você está passando por o que você achou? O que você achou? Já deixa aqui. Nos comentários o que você achou desse comentário dela. Que ela é assumida mesmo, gordinha, recheadinha. Mas quem está pegando ela gosta, né? E isso é legal. Agora, galera, um beijo, minha linda. Você é a linda, viu? Você é a sua irmã. Arrasam. Cantam muito. Agora, eu vou colocar um videozinho da paródia da menina lá. Como é o nome dela? Davi Davila, que fez Para a Saída. A escurraçação. Não, vamos corrigir. A gente não exerce essa palavra. Sobre a... Não foi expulsa também. Foi expulsa pelo público, né? A diferença da Nadia e ela é que ela foi excluída, expulsa ali dentro da sede. Mas, na verdade, a Mandy Gata, ela foi realmente com uma rejeição altíssima, mais de 90%. Então, a Vida, que está fazendo várias paródias, ela fez essa daqui que a gente vai ver agora, para quem não viu. Fez no perfil dela no Instagram. Deixa eu ver se é esse daqui. É esse daqui. Então, cante, Vida Vlade. Vamos lá. Adorei, gente. Presta atenção. Um, dois, três, na tela. Acabou o casal fake news. Todo mundo sabe ser bancou a traidora. A Mandy Gata queria ser vencedora. A turma da Nadia pegou a metralhadora e atirou. Falhou aquele seu trambique. E ficou para trás o namoro com o Kaique. KKKK, vem fazer presença VIP. Te abriram fogo, não é assim que se ganha o jogo. Escutou? Eita, nós. Escutou, moleque? É isso aí. Ela ficou chocada com tudo que aconteceu aqui fora. Ela não imaginava que ela tinha sido tão rejeitada. E ela também ficou chocada. Eu não vi, depois que terminou o programa, como eu disse, eu vim gravar. Depois eu fui dormir, que teve aquela cabine de descompressão, não é isso? Para poder, então, ela chorou, soluçou, ficou preocupada com a reação do pai dela. E ela ficou triste. Nossa, ela ficou assim. Ainda tem um trecho que ela falou que queria fugir do país. Gente, ela nunca imaginou, na boa, nunca imaginou que ela sairia com tanta rejeição. Como as coisas mudam muito rápido ali dentro, não é? Que coisa, né, gente? O que importa é que agora ela vai ter que se acostumar. E, claro, como eu disse ontem no vídeo, só o tempo vai fazer apagar, amenizar essa situação que ela própria se meteu. Gente, chegamos ao fim de mais um Tópicos Quentes. Quero agradecer de coração o carinho de vocês, a amizade, todo mundo que está chegando aqui no canal. Sejam todos sempre muito bem-vindos. Não esquece do like, que é muito importante para o crescimento. Fortaleceu o canal, o canal está crescendo. Muito obrigado. Agradeço a Deus e a vocês. Aqui é democrático. É um espaço gostosinho, com chazinho quentinho, de amigo mesmo. Sabe aquela coisa da gente se encontrar em casa e a gente fofocar bem gostoso, de uma maneira bem legal, bem saudável, mas a gente fala aqui o que a gente pensa também, né? E aí você chega, se inscreve, não esquece de ativar o sininho e também compartilha nas redes sociais. Não custa nada. No Facebook, no Instagram, nos grupos do WhatsApp. Amanhã é sábado, amanhã o povo vai lá no salão de cabeleireiros, já fala, manda pra vir pra cá. Chegou, se inscreve. Mais uma vez, eu reforço. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações toda vez que a gente postar um vídeo novo. Galera, no momento é só. Deixa apagar o fogo. Fogo, fogaréu, a tocha olímpica da fofoca. Desejo a todos um ótimo final de semana. Eu posso voltar durante o final de semana com algum vídeo, se acontecer alguma coisa bafônica. Se não, o Tópicos Quentes volta na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Muito obrigado. Um forte abraço no coração de todos vocês. Beijo. Fui. 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 Tchau, tchau.